Eu nunca tinha comido lagosta. Também com o preço que tá, não tem nem na feira. Você está dizendo isso para me agredir, não é? Claro que é. Se eu podia ter comido bem em lugares como esse a minha vida inteira, por que eu tive que me conformar com aquele lugar horroroso como Cortiço? Parece que a única coisa que importou do meu desaparecimento de todos vocês foi o dinheiro, o conforto que eu podia dar se tivesse ficado, não? É claro que foi. E é exatamente esse dinheiro e esse conforto que eu quero agora. É. Eu gostaria de entender você para poder ajudar. Mas você pode me ajudar. É só você me dizer quando é que eu posso começar a morar com você lá no hotel. Não é disso que eu estou falando. Pois eu estou falando exatamente disso. Eu estou falando do dinheiro, estou falando do conforto, estou falando de lugares caros e bonitos como esse aqui. Eu não quero conversar mole, papai. Eu não quero saber de choradeira, nem de desculpas que não enchem a barriga de ninguém. Eu quero a minha parte nessa vida confortável que você leva. Só isso, nada mais. Isabel, fala baixo e não fala assim comigo. Eu falo do jeito que eu quiser. Vamos arrombar. É muito bom se sentir rica o suficiente para deixar meio prato de lagosta. Isabel. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Mas você viu, não viu? Viu o quê? O espírito, graças a Deus, eu não vi. Mas como é que um vaso daquele tamanho voa e vem assim para cima da gente? Tá vendo? Eu não estou maluco, né? A gente viu isso é um absurdo. Completo, total e inexplicável. Mas o que está acontecendo está? O que eu posso fazer? Bom, então, a gente tem que arranjar alguma maneira de você se ver livre desse espírito. Ah, eu gostaria de saber que maneira é essa, porque eu já tentei tudo. Eu estou aberto a qualquer sugestão, minha filha. Meu Deus do céu, mas que coisa mais ridícula. Como é que o espírito de uma mulher volta e fica dando pontapé na gente? Eu nunca vi uma coisa tão absurda. Nem eu. Mas que é o espírito da Teodora, isso é mesmo eu. Acho tão engraçado, né? Ela pequenininha daquele jeito. Sim, irmã de dois brutamontes como vocês. Você conhece ela? Menino, pode não me mostrar uma vez longe? Você gosta muito dela, não gosta? Claro, né? É a minha irmã. Você sabe o que eu mais gosto em você? Você é bobo, não? Você é tão convencido? Não é isso, não. Não? Então tá bom. O que eu mais gosto em você é esse teu jeito sincero. A Paula, você não costuma mentir muito, costuma? Não, eu não. Eu não sou que nem esse inglês fajuto ali, viu? Não fala, não fala. Não fala mais dele. E aí, promete? Promete que não fala mais dele. Meu Norão, cada vez que você me beija, você me deixa maluco, viu? As luzes voltaram. Podemos apagar as velas, tomar o último golinho e ir pra casa. É, a gente pode até apagar as velas. Mas eu acho que não tem necessidade de ir pra casa. Não tem? Não, a gente pode ficar aqui, passar a noite aqui. Um, um, posso? Pode. Um apê tá me esperando? Quem? Um apê. Um apê. Um apê. Um apê. Um apê. Oh, desculpe. Oh, meus deuses.